Bom, hoje nós estamos na CDL de Balneário Camboriú e nós estamos com José Roberto Cruz. Ele gosta de ser chamado de Beto, né? Como é conhecido por todo mundo, Beto Cruz. Ele, que já foi fotógrafo, é músico, um grande artista e que hoje está à frente, desde o dia 1º de janeiro, da CDL de Balneário Camboriú, a Câmara de Dirigentes e Logistas. Eu queria te agradecer pela nossa estada na tua casa e falar dessa tua vida de fotógrafo, de músico, primeiramente, antes de falarmos sério do CDL. Verdade? Falei certo? Falou certo. Eu fui fotógrafo durante 24 anos, fotógrafo comercial. Eu fazia, eu vivia disso, né? Eu tinha, como disse, comercial. E depois que eu, desde os 3 anos, faço música e há 31, 32 anos, eu sou comerciante do ramo de autopeças. Agora, a música na tua vida veio da família? Ou é um gosto pessoal teu? Como é que foi isso? Você gravou um programa com o Wilson Lopes, lá no Tomate Pelado, e a gente viu você cantando e muito bem, né? É, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho dom pra, 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 pra cantar. Eu gosto muito de compor e na minha família não tem, assim, tem um irmão mais novo, abaixo de mim, que canta, né? É, mas na família em si não tem ninguém assim que tenha. Meu pai era, era, gostava muito de música, mas na minha família, assim, os meus filhos e tal, não tem ninguém que teve aptidão pra música, não. É? É uma coisa minha só, sei lá, eu... É, cada um nasce pra ser médico, nasce pra ser... Eu sei lá, eu tenho esse dom de fazer música, eu tenho, eu tenho, eu tenho facilidade, né? E gosto, né? Gosto, deixou, eu faço música até de burro de remédio. Sim, de remédio. Aí, eu gosto muito de fazer música, é um jeito que eu achei de preencher meu tempo e botar pra fora aquilo que eu penso, que eu, sei lá, que... É gostoso, a gente coloca um pouco do sentimento também, né? Sentimento, né? Muito do sentimento pra fora na música. Não, tu sabe que eu sou, eu, eu tendia que dar uma baita, uma inspiração, que um caralho, sai cada coisa linda, que tu nem sabe, nem acredita que foi tudo que fizesse, né? É, vamos gravar um CD, Aline? Eu já gravei, acho que quatro, cinco, né? Já, só que eu sou isso, sou ameriquetã, né? É, a gente tem que correr atrás, né? Sabe, tem que, dando do campo, dando da bola, dando da trave, tem que chutar, cabecear, bater escanteio, fazer um gol. Fazer gol, é bacana. A Vista tá fazendo um bolaço aí, junto com algumas entidades que eu sei, Rotary, Lions, e agora à frente da presidência da CDL, tem o dia 1º de janeiro, junto com o SimComércio também, né? E como o Hélio, que já está nos devendo aí uma entrevista também, ele que está no Rio Grande do Norte, né? Natal, na Provenção Natal. Isso, onde você vai também amanhã. Vamos viajar amanhã, sim, com a gente. Pra quê? O que vai acontecer em Natal? São vários eventos, feiras, uma reciclagem que todo dirigente de entidades vai dar pra fazer, vão atrás de muitas redes sociais, há muita comunicação, melhorar a comunicação com as associações associadas, trazer novidades na parte de cursos, enfim, até pra sentir como é que tá o comércio a nível nacional, entendeu? Você venderá com as pedras recarregadas, né? Toda a prova pra implementar dentro da sua associação, no caso da CDL. São mais de 800 lojistas hoje, aqui junto com vocês, é isso? Correto. E quais os benefícios que o lojista tem hoje, estando junto com o CDL? Correto. Olha, pra começo, sim, uma boa informação na venda crediária. Porque hoje, você pra fazer uma venda garantida, 100% é difícil, mas se você tiver uma boa informação do seu cliente, você faz uma venda tranquila, sem problemas, e o CDL quer ser parceiro nesse visita. Tá sempre dando todas as informações. Sim, correto. Nós temos uma rede de cursos, uma grade de cursos muito boas aqui na CDL. Nós temos, temos, abditos odontológicos, nós temos sim empregos, nós temos várias, enfim, várias... nós temos a junta comercial que poucas, assim, muita gente sabe, aqui com a gente, hoje, pra você regularizar o CNPJ junto com a junta comercial, que está aqui na CDL. Então, há várias... o SimComércio junto aqui também. Então, temos uma gama de serviço muito grande que o associado, ele pode se usufruir sendo sócio da entidade, né? Pois é, as pessoas têm algumas reclamações, e eu tenho uma, e eu sei que a CDL dá esse tipo de informação pra quem é associado. Se você não é, ainda vale a pena, que de repente o seu empregado não está tratando bem o turista, as pessoas que moram na cidade, porque a gente tem uma falta também, né? Muita gente não dá curso pros seus empregados, e isso faz com que as vendas caiam. Quer dizer, aqui na CDL a gente encontra esse tipo de coisa também, todas essas informações. E o seguinte, se houver procura, a CDL tem um departamento que ela monta o curso direcionado àquela falta que o comerciante, né? Porque existem palhas, né, Bé? Claro, como todo segmento comercial existe, né? E sempre, você falou muito bem, e sempre tem que se procurar melhorar. E é na hora, nós temos assim, na nossa região, por exemplo, tem a época da, que eles falam baixa temporada, que é, então é a época de... Nessa hora. É, nessa hora do comerciante reciclar seu funcionário, fazer um... Porque hoje não é só vender, entendeu, Bábio? Não. Vender é o pós-venda. O pós-venda, ele é muito importante. Ele é uma ferramenta que todo comerciante, se souber usar, vai ter o seu negócio prosperando por muitos e muitos anos. E ter o seu cliente garantido, né? Com certeza. Eu acho que a garantia de você ter o cliente de volta na sua casa é muito importante. Porque várias vezes você chega numa loja e não tem vontade de voltar. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Você entra numa loja, às vezes, e sai sem ser atendido. Isso também é muito ruim. Então, isso é falta de treinamento, gente, né? Talvez o salário, talvez falta de treinamento. Tem várias coisas aí. Mas a gente realmente precisa estar reciclando. E a CDL traz isso tudo pra você. Você tá indo pra Natal, tá voltando aí com muita coisa. Quem sabe na semana que vem a gente venha e volte a falar sobre isso, né? Mas eu queria, pra gente terminar, assim, que o papo é cumprido aqui. Tem muita coisa legal na CDL pra você saber. Mas, assim, pro pessoal que ainda não é sócio, que quer participar, como faz? Nós temos duas equipes de vendas, né? Que podem ser contactados para fazer uma visita. Ou na própria CDL, que é aqui na 902, né? Na terceira avenida, próximo à Hidroarque. E sem maiores problemas. Pra se associar não tem muita, muita, muita coisa pra fazer. Tem benefícios que a entidade traz para esse comerciante, né? Que vier nos procurar. Pois é, é segurança, gente. A CDL dá segurança pra você, treinamento. Enfim, tudo que vem de novo em todo o comércio nacional e internacional. A CDL também está por dentro, sempre trazendo coisas novas. Vale muito a pena você ser um associado da CDL e também do SimComércio. Explica rapidinho pra gente o que é o SimComércio. O SimComércio, ele regula a parte de horário do funcionamento do comércio. Ele discute bases salariais, né? Mais pros empregados, né? Sim, correto. Sim. Então, é a entidade representativa de Balneário Camboriú. Olha só, tem muita coisa pra se falar também. É uma responsabilidade muito grande. O Hélio Dabinoni é o presidente, né? Pessoa muito competente, pessoa muito bacana. A gente tá... É uma via de mão dupla, trabalhamos aí, né? Juntos, né? Juntos, né? Com certeza, né? Integrados cada vez mais. Tudo de benefício de manter o nosso comércio que já é próspero, mas cada vez mais próspero e cada vez melhor, né? E o Beto cada vez mais próspero, cada vez melhor. Ele que é um homem que não para nunca, tá sempre envolvido, né? É... No Lions, no Rotary, aqui na CDL. São entidades sem fins lucrativos nenhum. Ele não ganha nada pra estar aqui, mas ele tá sempre trabalhando em prol de alguém, de alguma coisa. E vale muito a pena te parabenizar hoje. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado pelo nosso estado, pelo café. Fomos super bem tratados aqui. E é claro que a gente vai voltar, né, gente? Obrigada, Beto. Obrigado. Um abraço. Sucesso pra vocês. Tchau. 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 Tchau.